Colegas advogados e advogadas, hoje, 3 de outubro, começamos o registro das chapas que disputarão as eleições para os cargos diretivos da OAB de São Paulo, Caixa de Assistência dos Advogados e 257 subseções referente ao triênio 2025-2027. O processo será totalmente digital, facilitando a inscrição de candidaturas. Essa inovação traz economia, segurança e praticidade, além de evitar filas e deslocamentos, agilizando o processo eleitoral. O registro deve ser feito obrigatoriamente no site Chapa Digital OAB São Paulo. Preparamos um tutorial com o passo a passo do registro das chapas, que pode ser acessado no site das eleições. Em breve, o aplicativo estará disponível nas lojas Google Play e App Store. Fique atento ao prazo. O registro de chapas vai até o dia 22 de outubro. Se tiver dúvidas, a comissão eleitoral está pronta para ajudar por e-mail e telefone. Nosso objetivo é garantir que todo o processo seja prático, conveniente e rápido.